E tinha muita gente perguntando aqui da questão do Bruno Gomes, Kusevich, essa turma aí do vai ou não vai, Rogério? Bom, Tete, agora falando também sobre as possíveis saídas do Coritiba, né? No bloco anterior nós havíamos falado sobre os jogadores que estão chegando, que foram confirmados inclusive pelo clube na manhã de hoje, mas existe também a possibilidade de alguns atletas deixarem o coxa para 2024. Uma informação que acabou surgindo nos últimos dias é de um possível interesse do Vasco pelo Kusevich, seria inclusive uma indicação do Alexandre Matos, que já havia tentado contratar esse jogador em outras equipes, o Matos ele tentou levar o Kusevich, quando ele ainda era jogador do Palmeiras, para o Atlético Mineiro, mas na época o Abel Ferreira acabou não liberando. O Matos quer destruir o Coritiba, né? Ele está querendo levar todo mundo aqui do Coritiba, né? Parece que ele está levando essa rivalidade de Atlético e Coritiba muito a sério, né? Levou o Rodrigo Dias, que é... Quer levar o Xavari, quer levar o Kusevich, quer levar o Kusevich. O Kusevich vai com Deus, Guri. É, vai com Deus, Guri. Realmente, na tarde de ontem, o Vasco da Gama oficializou uma proposta pelo zagueiro do Coritiba. É só que tem um porém. O Vasco quer o jogador por empréstimo e o Coritiba pretende negociar em definitivo esse jogador. O Coritiba que fez... O Vasco está querendo negociar o Léo, né? O Léo Pelé, o zagueiro, né? O Coritiba podia fazer aí, de repente, uma proposta de troca, pegar um dinheirinho... É que o Vasco também fez um investimento alto para tirar o Léo Pelé do São Paulo, né? Sim, mas eu tenho lido aí que o Léo Pelé não está fazendo muito parte dos planos do Vasco, né? E eu acho que ele cairia muito bem aí no Coritiba, né? Seria um nome interessante, sim. O zagueiro canhoto, um cara que tem versatilidade de também atuar pela lateral, que ele era lateral e virou zagueiro. Sei lá, né? Eu pensaria nessa ideia aí. Poderia ser uma possibilidade a ser estudada. Mas a proposta que chegou ontem para o Coritiba foi por um empréstimo de um ano pelo jogador. A prioridade do Coritiba é vender o Kusevich. E segundo o André Cury, que é quem representa o jogador, o Kusevich tem mercado. Teria interesses de outras equipes, não só do futebol brasileiro, como também do futebol sul-americano. Só que o Coritiba, por outro lado, não descarta negociar o Kusevich, ainda que por empréstimo. Talvez não da forma como que foi proposta pelo Vasco ontem. Só que tem um porém nessa questão do Kusevich. Ele tem um custo muito alto. Se você for considerar o pacote completo ali, não só salários, mas também direito de imagens, encargos. O Kusevich tem um custo de quase 400 mil reais por mês para o Coritiba. Então seria uma economia que talvez fosse bastante interessante para o clube num cenário de Série B. Então o Coritiba não descarta negociar o Kusevich, ainda que por empréstimo. Mesmo priorizando uma venda do jogador neste momento. Você quer falar dele, Dalck? Aqui o Marcos Rodrigues até colocou aqui agora. Saiu agora que o Vasco não vai renovar com o Robson Bambu. Então abre uma vaga para a zaga já, né? Independente do Léo Pelé sair ou não, o Vasco está fazendo uma reformulação grande no elenco, né? E ano passado gastou, esse ano no caso do 23, gastou muito, né? E não deu certo, porque o Vasco quase caiu. Era muito o perfil de Série B o time do Vasco, né? Então não sei se vale a pena gastar tanto dinheiro no Kusevich, sendo que ele teve uma temporada completamente questionável. É, e vai muito do que pensa o Alexandre Matos, né? Vai muito dar convicção do Matos por esse jogador. O Matos já tentou levar o Kusevich para outros clubes. O Kusevich é um jogador de seleção do Chile, né? Ele tem sido constantemente convocado, ele tem um nível técnico, né? Claro que não atuou bem, porque o time do Curitiba também você não pode ter como referência e padrão, né? Porque o ano foi desastroso para quase todos os jogadores, né? Poucos se salvaram. E o Kusevich foi um dos que ficou nesse balaio aí, né? Fez boas partidas, na reta final cresceu, né? Teve jogos que ele inclusive foi o melhor em campo e tal, mas foi uma temporada muito irregular, geral do elenco do Curitiba, né? Alternando aquelas fases de oito derrotas, né? Aquela fase sem ganhar no começo. Então, depois, quando o time teve aquelas sequências razoáveis lá de quatro jogos e tal, o time inteiro subiu de produção. Mas, assim, é um ano que ele não serve de baliza como o que o cara tem potencial de jogar, né? E aí, respondendo também aos nossos ouvintes que perguntam em relação ao Bruno Gomes, e eu conversei com pessoas próximas a ele, pessoas que, inclusive, cuidam de algumas coisas referentes à carreira do Bruno Gomes. Existe, sim, um acerto entre o jogador e o Fluminense. Só que o que essas pessoas me passaram? A compra do Bruno Gomes e nesse jogador o Curitiba só aceita negociar de forma definitiva, porque vê que o Bruno Gomes é um atleta com um potencial muito grande, né? São 22 anos, um jogador que está valorizado no mercado. Tem contrato até 2027, então o Curitiba já não pensa muito num possível empréstimo desse atleta. Mas, em relação ao Fluminense, a compra dele dependeria de uma negociação do André, volante do Fluminense, que é um dos destaques da equipe que está disputando o Mundial. E aí fica nesse impasse, uma possível ida do Bruno Gomes ao Fluminense, dependeria necessariamente da venda do André. E aí é muito difícil o Fluminense conseguir vender o André nessa janela agora, no final do ano. Porque a janela do final do ano não é onde os clubes europeus, e principalmente a Premier League, que é onde o André tem muitos olhos, né? O Fluminense recusou o propósito do Liverpool pelo André, né? Essa compra do André vai ser feita em agosto, vai ser feita em julho, não agora. E o Bruno vai ficar aqui até metade do ano? É essa cautela que pessoas do staff do Bruno Gomes estão tendo neste momento, apesar de já existir um acerto entre as partes. Mas eu tenho uma outra ideia sobre isso, sabe? Eu acho o seguinte, não seria mau negócio para o Coritiba emprestar o Bruno Gomes para o Fluminense. Eu também acho. Sabe por quê? Porque o Bruno Gomes disputaria a Libertadores, ele disputaria o Brasileiro, ele estaria numa vitrine esplêndida, né? Que é o Fluminense hoje. O valor dele, a tendência é subir muito. Exatamente. Então, se hoje ele vale X, ele vai valer 4X no final do ano, defendendo o Fluminense. Eu concordo, 100%. Entendeu? Eu não me precipitaria e venderia o Bruno Gomes nesse momento. Se tem a opção do empréstimo, empresta. Entendeu? O cara tem contrato até 2027, não há pressa para vender o jogador. Entendeu? Você pode perder um bom negócio. O único dos jogadores do Coritiba que estão sendo especulados que eu venderia é o Bruno Gomes. Não tenho dúvida nenhuma. O Moreno venderia, mas não emprestaria. Eu acho que não tem, não vejo porquê emprestar o Marcelino Moreno e aproveitá-lo daqui a dois anos. Agora, o Bruno Gomes, dos emprestáveis, é o único que poderia ser. Porque a tendência... É emprestáveis, não emprestáveis. É emprestáveis. Tá rindo do pódio. Que traíro. Que emprestáveis tem bastante. Não, não. É emprestáveis, não é emprestáveis. Emprestáveis são os outros. Porque ele vai... A chance, a tendência é que o valor de mercado dele aumente demais. Principalmente indo para um Fluminense da vida, atual campeão da Libertadores. Com uma forma de jogar extremamente que encaixa muito no jogo do Bruno. E assim, o Bruno Gomes é o jogador que é a cara do estilo de jogo do Fernando Diniz. Inclusive, já trabalharam junto no Vasco da Gama e o Bruno Gomes é um pedido pessoal do Fernando Diniz. Ele é um cara, assim, que parece que foi moldado para ser jogador do Fernando Diniz. Então, eu penso que o Coritiba não deveria se precipitar nesse momento e vender por um dinheiro que pode ser três vezes maior no final do ano. Tem contrato até 2027? Não precisa pressa, amigo. Não tem porquê. É, para mim é essa a diferença. Porque o Bruno Gomes, ele voltaria para o Coritiba, vamos imaginar ele no melhor dos cenários. Uma boa temporada no Fluminense, voltando para uma Série A. Um jogador entre 23 e 24 anos, com mais três temporadas de contrato pelo clube. Então, você tem um tempo para poder negociar um jogador que tem uma margem de evolução. Diferente do Moreno. E daí, voltaria com um ano a menos de contrato e 30 anos. Exatamente. Essa é a opinião, inclusive, da tia Kátia. Não seria melhor emprestar o Bruno Gomes por um valor fixo e trazer ele novamente em 2025 ou vendê-lo? O Bruno Salles. Poderíamos emprestar o Bruno Gomes e pegar o Lele, que está sendo o terceiro reserva lá. Bruno Tiziani. O Bruno Gomes, empréstimo pós-fixado. Muita gente participando por aqui. Eu não colocaria nem o fixado, para ser muito sincero. Aí eu não acho vantagem. Aí você não recebe agora. Porque daí se não adianta ele valorizar. O cara ainda paga o valor de hoje, não o valor do final. E outra coisa, ele pode ficar um ano lá no Fluminense emprestado, e aí abrir a porta do mercado europeu. E aí vira uma grande proposta da Europa, não para o Fluminense, mas para o Coritiba. Até porque os jogadores do Fluminense estão no radar do mercado europeu. Sim. O Fluminense está jogando o Mundial de Clubes. O Fluminense está na Libertadores para defender o título. O André está sendo observado por clubes da Europa. É o Amino também. E ainda falando do Kusevich, o Marcos Vinícius Gusso dizendo que pode levar o Kusevich, que esse não vai fazer falta nenhuma. A tia Kátia, o Kusevich rendeu muito pouco pelo preço que foi pago nele. William Marcelo, é só olhar o número de gols que o Coxa tomou e se ver que a zaga era um dos...